Música, conhecimento e informação. Tudo que acontece no universo do ensino da música no nosso estado, você assiste aqui no programa Nossa Música. No programa de hoje você vai conferir. A edição de hoje vai mostrar um pouco da rotina da Faculdade de Música do Espírito Santo com aulas dos cursos de licenciatura e bacharelado. Além de mostrar uma apresentação das classes de violino da musicalização. Você não pode perder, está no ar o Nossa Música. Os alunos do curso de licenciatura da FAMIS aprendem ao longo de 4 anos a dar aula de música. E esse aprendizado acontece, como em todo curso superior, no dia a dia em sala de aula. O profissional formado pela FAMIS está preparado para atuar em escolas de educação básica, ou seja, desde a educação infantil ao ensino fundamental e médio. E também em escolas de música. Música 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 E agora nós vamos acompanhar, um pouco da aula coletiva de percussão ministrada pelo professor Eric Carvalho aos alunos do curso de licenciatura. Vamos ver? A sala é grande, na verdade, um auditório. Muitos instrumentos e alunos juntos resultam em muito som e descontração. Qual o conteúdo ministrado nessa aula? Então, essa aula é aula de percussão para o curso de licenciatura em música, né? E os alunos que estão fazendo a aula são do segundo período. No caso, isso seria a percussão 2. Aí aqui a gente trabalha ritmos latinos, ritmos indianos, ritmos o reggae, o jazz, ritmos europeus. E no primeiro semestre, percussão 1, eles trabalharam ritmos brasileiros, só ritmo brasileiro. Além de também trabalhar a percussão corporal, quer dizer, usar o corpo como um instrumento de percussão. Porque a maioria das vezes, né, os alunos estão se formando para trabalhar em escolas, né? E para ser professor de música, tem aula de percussão, tem aula de violão e tudo. E aí a gente chega na realidade de uma escola e não tem instrumento de percussão. Então a gente pode aplicar a percussão corporal. Isso é bem legal. E o perfil desses alunos? São só alunos de licenciatura? E eles fazem essa aula em conjunto? Você acha que essa dinâmica contribui para a formação? Sim, essa dinâmica de fazer aula em conjunto seria justamente para poder dar aula em conjunto. Você vai pegar uma turma de quinta série, por exemplo. Vai ter 30 alunos. Então já é a prática. A gente faz essa prática, faz uma parte teórica também, para conhecer cada ritmo. Saber do que a gente está fazendo, né? Porque às vezes tem ritmos que não é do nosso cotidiano. E mais, assim, é a prática mesmo. De você estar tocando, vivenciando o instrumento. Ter essa possibilidade de tocar um pouco. A maioria deles não são percussionistas, nem bateristas. São alunos de licenciatura. Alguns cantam, alguns tocam violão, tocam teclado. Mas tem que aprender também um pouquinho de percussão. Eu vi que tem vários instrumentos diferentes. Se você puder falar um pouquinho de cada um deles. No semestre a gente está trabalhando vários ritmos latinos, né? A salsa é um deles. E qual é a dinâmica da aula? A gente poder fazer a grade percussiva de todos os instrumentos de percussão. E depois tocar com a música. Seria a gente dando aula, né? Para os alunos poderem ter essa dinâmica de fazer um arranjo. E poder dar aula em sala de aula, usando esses instrumentos com uma música, né? Para ter essa prática. Aí no caso que esse instrumento é a tubadora, A gente vai fazer a base da salsa. Que seria com a clave e com a tumbadora, tá? Um, dois, um, e dois, e... Os instrumentos que vão compor a grade rítmica da salsa São esses aqui. A gente vai fazer um ritmo básico começando com um instrumento como eles. As claves, né? As maracas. O guíro, de metal. A conga. O cajón. T-mais. Jura, fala pra gente como é que essa aula contribui pra você enquanto músico. Porque a gente sabe que você atua como músico em Vitória. Tá. Na verdade é um privilégio a gente estar, ter uma faculdade, ter uma grade dessa. Onde a gente pode tocar uma percussão, não só, sabe, escrever sobre uma conga, Mas ver a conga, tocar, ver como é que funciona essa coisa toda. Então, isso ajuda muito na hora de tocar. Quando a gente tá na noite, por exemplo, e você quer tocar uma salsa, E eu, particularmente, como sou guitarrista, Às vezes você não acha o caminho pra você fazer uma boa, um solo, alguma coisa assim. Aqui ele te dá, de repente, sabe, como que funciona a clave da salsa, como que funciona. E você, tendo esses caminhos, você faz corretas coisas e consegue trabalhar melhor. Essa parte da musical. Quando você é músico, quando você tá na noite tocando, Você acaba tendo que fazer vários estilos. Isso também te dá a opção aqui de você estar trabalhando com vários estilos. Esse bimestre, a gente tá fazendo a parte latina, salsa, bolero. E esse bimestre passado, a gente estudou congo, Que é uma coisa muito legal, você tá estudando na faculdade, Estudou samba, estudou a coisa mais do, sabe, dessa coisa mais brasileira. Então, eu, tipo, acho que pro crescimento do músico é muito importante Tá fazendo alguma faculdade, tá muito entumado, assim. É um privilégio pra gente ter uma faculdade nesse nível aqui no estado, pra gente. Então, eu tenho que só agradecer. A aula de percussão, além de ser uma aula muito gostosa, muito prazerosa, Uma aula dinâmica, né, que quebra a rotina toda de uma semana de livros e sentado, né, Além de ser uma aula muito dinâmica, ela é uma aula muito produtiva, Porque acrescenta tanto naqueles que são músicos, tanto naqueles que vão atuar na sala de aula, Porque é dinâmico, o professor ensina como cativar as crianças, Porque é uma coisa que cativa, né, que criança não gosta de uma percussão. Então, ele ensina como você segurar a atenção das crianças com os instrumentos, E além de ter um conhecimento rítmico, tanto do Brasil, quanto de ritmos estrangeiros, Como é o que a gente tá estudando nesse período. E agora você confere o resultado final do que o grupo preparou. Veja aí. Explica o que vai acontecer agora, professor. Então, agora vai, os alunos vão fazer a prática em conjunto, Vão tocar uma música chamada Cantaloupe Island, que é um standard de jazz. Tá? E no ritmo de salsa. E no ritmo de salsa. E no ritmo de salsa. Saindo da percussão, vamos entrar no universo dos instrumentos de sopros. Professor e alunos do curso de bacharelado criaram um grupo de discussão Para levar a performance do trompete além da sala de aula. O professor Pedro Mota vai dar mais detalhes do projeto. Confere aí. Bom, a ideia desse projeto, desse laboratório de performance voltado exclusivamente para a prática do trompete, Partiu do seguinte pressuposto. O bacharelado em si, ele é voltado, considerado como uma prática conservatorial, No modelo que era utilizado no conservatório de Paris, Onde o músico, ele se atinha especificamente às práticas, às questões técnicas do instrumento. E essa ideia foi para que a gente tivesse um espaço para ter discussões e reflexões acerca da performance de uma maneira mais ampla, né? Onde que a gente pudesse fazer diversas outras interfaces, considerando os aspectos fisiológicos, os aspectos psicológicos, as relações com a neurociência, com a física, Relações com o empreendedorismo, né? Que é uma questão inerente a qualquer performance. Se hoje a gente pensar num músico que vai gerir a sua própria carreira, ele tem que ter essa habilidade, essa relação próxima, né? Com o empreendedorismo. Então foi um momento em que a gente imaginou e possível de realizar com os nossos alunos, era esse espaço para essas discussões. E esse encontro semanal já teve um desdobramento? Bom, eu acredito que o impacto individual foi aparente desde o primeiro contato, né? Onde que os alunos puderam ter, levantar seus próprios questionamentos, conduzir as nossas discussões para caminhos diversos. Mas o mais importante que eu acredito, assim, que foi um produto coletivo, é que recentemente a gente conseguiu aprovar um artigo num seminário de pesquisa num outro estado, que foi na Universidade Estadual de Montes Claros, e era um seminário de pesquisa em artes, onde estavam envolvidas pesquisas relacionadas a teatro, música e dança. E, coincidentemente, a gente está tratando sobre questões relacionadas ao bacharelado, foi o único grupo representando a classe de performance, né? Visto que na área de música estavam sendo considerados os artigos relacionados à musicologia, educação musical e performance. Conta pra gente como é que foi essa experiência, essa troca que aconteceu no seminário de artes. Foi uma experiência muito interessante, uma oportunidade, podemos assim dizer, única. Foi a primeira vez que eu participei de um seminário nessas proporções, eu e meus colegas que estivemos lá, fomos juntos apresentar. Foi uma interação muito interessante com os alunos da universidade, tivemos contato com os alunos de diversas outras áreas, como a área de dança, como na área de teatro, e nessas áreas. E a partir desse momento, dessa interação, desse encontro, podemos refletir sobre vários outros temas relacionados, não somente à música, mas ao universo em geral. E o artigo de vocês falava a respeito de que? Bom, o nosso artigo falava sobre o mapeamento, fizemos um levantamento de produções, pesquisas feitas sobre o trompete no Brasil. E nós procuramos fazer um mapeamento por regiões desses trabalhos, onde que tem maior propoderância desses trabalhos. E fizemos um levantamento para podermos levantar as seguintes discussões. Como é que andam as pesquisas relacionadas ao trompete no Brasil? Se tem acontecido um aumento, se tem acontecido uma diminuição? O que tem acontecido e quais são as linhas temáticas que têm sido mais pesquisadas? E tal, esse foi o objetivo do nosso trabalho. E além de escrever, vocês tocam também? Porque a gente queria ver vocês tocar. Ah, sim. O nosso grupo foi pensado não somente nessa questão da discussão, mas é um grupo também prático, onde nós levantamos assuntos pertinentes, inerentes à performance, onde nós tocamos, o outro colega nos fala a sua opinião, daquilo que ele achou, quais foram a percepção dele em relação ao que nós tocamos. e também refletimos, lemos textos, trabalhamos essa questão também. Então vamos escutar um pouquinho agora? Vamos sim. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixando o universo acadêmico um pouco de lado, vamos assistir a uma apresentação de um dos cursos mais queridos da FAMES, a musicalização infantil. Destinado a crianças a partir dos seis anos de idade, o curso tem por objetivo sensibilizar o aluno para a música, desenvolvendo sua criatividade e expressividade. E agora nós vamos assistir a apresentações das classes de violino. Fala a respeito da musicalização da FAMES. A musicalização é uma fase muito importante na vida da criança, né? Que nós estamos falando de infantil. Ela desde cedo, ela começa a aprender, tem o primeiro contato com a música. Então ela desenvolve toda a parte cognitiva em cima da música. Então ela é muito importante porque desde pequena ela vai sendo formada na área de música. De percepção, de instrumento, vai tendo contato com todos os instrumentos, de sopro, de corda, de... E aí ela pode estar definindo o seu instrumento e eu creio que a música, ela é benéfica em todas as áreas da vida de um ser humano. E hoje a gente tem várias classes de violino se apresentando aqui. Hoje em específico são os alunos de violino da musicalização. Acho que nós temos de 20 a 30 alunos de violino, né? Na musicalização. E hoje é especificamente para essa área. E esses alunos de violino, eles acabam ingressando em cursos posteriormente na FAMIS também para o instrumento específico, né? No CFM, no bacharelá. Na realidade o alvo de todos que estão na musicalização é continuar aqui dentro da FAMIS. Então o alvo deles é ser preparado para o CFM. E a musicalização, ela tem o caminho de preparar o aluno do CFM. E posteriormente para o curso superior e tem diversas áreas que dão o instrumento, os alunos estão indo. Tem alunos nossos que foram da musicalização que hoje são adultos e estão no exterior já. Como é que esse trabalho que a senhora desenvolve em sala de aula com as crianças, desde os mais pequenininhos até os quase adolescentes, das dificuldades e esse momento é o momento da apresentação, é o tudo ou nada deles. Fala disso para a gente. Esse momento é muito importante porque a gente começa já o ano e a gente quer mostrar que os pais possam ver que com pouco tempo de estudo eles têm condições de tocar. Então esse momento é importante por isso, porque os pais podem vir e eles também têm todo o incentivo do público, das palmas, da plateia, que isso tudo é desenvolvido nos anos de estudo. Então já no início do ano a gente já pensa num repertório para fazer esse concerto especial e a gente faz um trabalho assim em cima disso. Estão tocando músicas que possam despertar, pode dar vontade de estudar, ver que o instrumento é um instrumento legal, que tem muita música, que a gente pode tocar mesmo nos primeiros meses de estudo. E o apoio da família, professora, é importante nesse momento? Com certeza. E eu busco isso, eu tento chamar os pais, eu telefono, então eu busco essa parceria. Por quê? Sem essa parceria é impossível fazer o meu trabalho. Porque eu com uma aula que eu tenho com eles, eu preciso da parte dos pais em casa nos estudos diários para que a gente consiga ter esse resultado hoje. Nélia, fala da emoção de ver o filho tocando violino pela primeira vez. Nossa, é muito emocionante, a gente fica assim, coração na mão, né? E ele tá muito nervoso? Tá, bastante. Tá bem nervoso, mas a gente procurou conversar bastante com ele, que é a primeira vez, então é uma estreia normal, mas a gente tá bem confiante, que tudo vai dar certo. E Renan, de 12 anos, chegou mais cedo para ensaiar e fazer bonito. Renan, você tá nervoso pra essa apresentação? Eu tô um pouco, né? Porque eu já tive várias apresentações, aí já é mais tranquilo. Ah, você já tá mais tranquilo que você já fez várias? Quanto tempo você tá estudando música? Dois anos. Dois anos? E quando que você escolheu o violino? Eu escolhi quando meu pai tocava há um tempo, aí eu escolhi porque eu achei bonito ele tocar. Aí ele falou mesmo se eu queria, porque era muito bom, aí eu escolhi. E aí agora a gente vai ver sua apresentação. Você fica nervoso quando tem um monte de gente te vendo? Aham. Mas boa sorte, tá bom? Tô torcendo por você. Obrigada. Mas no final, tudo dá certo e a apresentação agrada a todos. E não foi só pro Renan, como pra todos os alunos que se apresentaram. Pra que todos os alunos que se apresentaram. Amém. E nossa música chegou ao final. Eu te espero no próximo programa. Até lá! Amém. Amém.